Nada mais eu quero És o meu desejo O rei não possui O rei não possui O rei não possui Nada mais eu quero Faz esse louvor O seu clamor nesse momento Quero aos teus pés Te encostrar Vamos unânimes fazer esse clamor Vem 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 Meu Senhor Faça sobre mim Meu olhar Vem 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 Quero aos teus pés Vem Vamos colocar de pé Vamos colocar de pé Vem 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 Vamos levantar todos, todos, profeticamente, aproveita esse momento, vamos de novo, vem, ainda que seja só essa frase, eu quero que você levante os braços, eu quero que você tire os olhos da dificuldade, eu quero que você se renda na presença de Deus, braços erguidos, mãos levantadas, é alguém que está dizendo assim, ó, eu não vou fazer nada, acabou a minha força, eu não sei o que fazer, vem, vem, pede para ele olhar, ainda que você esteja pedindo, olha a minha miséria, olha a minha fraqueza, não tem importância, vamos todos fazer desse louvor a nossa oração agora, Vem, vem, lança sobre mim teu olhar, mostra, mostra o seu coração ferido, mostra onde dói para ele, mostra, 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 ele está aqui, ele está te vendo, Vem, vença sobre mim teu olhar, mostra, mostra, ele está aqui, 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 ele Quero aos Teus pés Quero aos Teus pés, Senhor E vem E vem Levanta as Tuas mãos e diz assim Senhor, eu estou de pé Fala comigo O Senhor já me viu Eu estou aqui Agora fala comigo Eu preciso ouvir a Tua voz Eu não quero esconder nada do Senhor Espírito Santo Sonda agora O meu coração Esquadrinha minha mente Vê se há em mim Pensamentos Sentimentos Desejos Vontades Emoções Que te desagradam E portanto me fazem sofrer Se houver Ainda que seja pecados Que me são ocultos Que me são ocultos Para o Senhor agora Está tudo revelado Os Teus olhos me veem Esburga de mim Os pecados que me são ocultos Deita bálsamo Deita bálsamo Sobre as minhas feridas Arranca de mim Aquilo que o mundo Aquilo que a circunstância Aquilo que até mesmo eu Tomei como verdade Mas tudo que é mentira Na minha vida Seja retirado Para que a verdade Em verdade Seja A minha verdadeira vida Esta é a minha oração Em nome de Jesus Vamos aproveitar este momento Pega a sua Bíblia E abra no livro do profeta Jonas Nós vamos ler Alguns versículos Nós não podemos Deixar passar Diz para a pessoa Que está do teu lado A hora do milagre é agora Amém? A gente não pode deixar passar É Embora nós não estejamos vivendo Na velha aliança Aonde os anjos vinham E mexiam a água E somente o primeiro Que entrasse na água Seria curado Nós estamos vivendo Nos dias da graça Nos dias da graça E o Espírito Santo Ele vem como ondas O Espírito Santo Ele vem como ondas O Espírito Santo Ele vem como ondas E aqui todos já viram ondas Já sabem como que as ondas do mar são E aquela onda do mar Que se levanta Quando ela chega na praia Ela já desce E se você não pegar aquela onda Você tem que esperar a próxima E esta onda de cura Está vindo Esta onda de cura Está vindo A primeira onda Foi a onda dos olhares De Deus E o Espírito Santo Te olhou Ele te viu E você se levantou Amém? Amém? Nós vamos ler alguns versículos Nós vamos ler alguns versículos Jonas 1, 1, 1 Todos encontraram Amém? Veio a palavra do Senhor A Jonas Filho de Amitai Dizendo Desponte E vai a grande cidade de Nínive E crama contra ela Porque a sua malícia subiu Até mim Jonas Jonas Se dispôs Mas para fugir Da presença do Senhor Para Tarsis E tendo descido A Jope Repita isso Por favor E tendo descido A Jope Agora nós vamos Andar um pouquinho mais Vamos agora Para o versículo 5 Vamos agora Para o versículo 5 Então os marinheiros Cheios de medo Clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar A carga Que estava no navio Para o aliviarem Do peso dela Jonas porém Repita por favor Jonas porém Havia descido Ao porão E se deitado E dormia Profundamente Vamos para o capítulo 2 Versículo 1 Agora Repita por favor Então Jonas Do ventre do peixe Orou ao Senhor Seu Deus E disse Na minha angústia Cramei ao Senhor Desesperado Eu cramei ao Senhor E ele me respondeu Agora Vá para o 2 2 7 Como Jonas Estava se sentindo Vamos lá Quando dentro De mim Repita Por favor Desfalecia A minha alma Eu me lembrei Do Senhor E subiu a ti A minha oração Vamos de novo Diga assim Quando dentro De mim Desfalecia A minha alma Eu me lembrei Do Senhor E subiu a ti A minha oração Versículo 10 Falou pois O Senhor Ao peixe Repita por favor E este vomitou A Jonas Na terra Capítulo 3 Versículo 1 e 2 Veio a palavra Do Senhor A segunda vez A Jonas Repita por favor Disponte E vai Agora Vamos Para o capítulo 4 Versículo 1 Eu leio E você repete Após mim Com isso Desgostou-se Jonas Extremamente E ficou irado Eu vou lendo Uma outra versão Agora o mesmo versículo Você repete Jonas Ficou furioso E muito Aborrecido Versículo 3 Peço-te Pois Ó Senhor Tira Minha vida Porque melhor Me é morrer Do que viver Vai agora Vai agora Para o versículo 6 A parte B Leia A próxima Jonas Pois Se alegrou Em extremo Por causa Da planta Amém Podeis Podeis Assentar Se eu fosse dar E eu vou dar O nome a essa mensagem Seria Usado por Deus Mesmo Em meio As muitas Dificuldades Emocionais Eu gostaria Que você Dissesse Não para a pessoa Que está do teu lado Porque de repente De repente A pessoa pode olhar Para você Com uma cara Assim do tipo Ou se não Ela pode ser assim Tanto faz Se Você Fluir Pelo lado Da revolta Ou pelo lado Da autocomiseração Os dois Estão desequilibrados Emocionalmente Tanto aquele Que está revoltado Como aquele Que está Abatido Humilhado Envergonhado Ó dia Ó céu Ó noite Ó igreja Ó pastor Por que não me deixou Aqui orando Por que me pediu Para levantar Eu queria morrer Eu queria ficar aqui Eu queria que ninguém Me visse Aí vem A Sabrina Cantando O Tiago Cantando Lança sobre mim O teu olhar Deus me viu Aqui Quantos creem Que Deus te viu Diga assim Senhor Eu quero continuar Olhando Para os teus olhos Não tire o teu olhar De mim Amém O que aconteceu O que aconteceu Com Jonas Era para Jonas Se dispor Era para Jonas Se levantar Quando Deus Tinha falado Com ele Ao invés De se levantar Ele Desceu Ele desceu Eu quero Eu quero que você Eu quero que você Fale para você Hoje você Vai ministrar A sua própria vida Como que é isso Carlos A Bíblia diz Que em Cristo Nós fomos Feitos Reis E sacerdotes Quantos creem Que a Bíblia É a verdade Diga assim Jesus Tua palavra Diz Que em Cristo Eu sou Rei E sacerdote Portanto Eu posso Ministrar Ao Senhor Eu posso Ministrar A outras Pessoas E eu posso Ministrar A mim Amém Você crê assim Quem recebe Essa palavra Porque se você Não crer Não vai ter eficácia Na sua vida Amém Nós precisamos Crer Naquilo que está Escrito Como Davi Ministrava Sua alma Davi Era rei E Davi Davi Ministrava Sua alma Davi dizia Ó minha alma Por que está Abatida Dentro em mim Davi Estava ministrando Quando Davi Estava ministrando A Deus Ele ministrava A Deus Ele adorava A Deus Mas quando Ele sentia Quando ele Entendia E ele não Queria Ele não Queria Ministrar Tristeza Ele não Queria Ministrar Algo que não Fosse Por inteiro Para Deus Ele então Fazia Como depois Aquele outro Lá nos dias De Jesus Aquele outro Miserável Que chegou lá E começou A bater no peito E dizer assim Tem piedade De mim Oh Tem piedade De mim Me ajuda Na minha pouca fé E Jesus Elogiou ele Dizendo que Aquela oração Era verdadeira Às vezes Às vezes Nós Pensamos Que nós Precisamos Fazer a oração De super homem Às vezes Nós pensamos Que precisamos Fazer a oração De super mulher Às vezes E isso Olha Deixa eu Ministrar a libertação Na sua vida Isso não tem a ver Com o cristianismo Isso não tem a ver Com a bíblia Isso tem a ver Com a rosa cruz Que é uma seita E essa seita Ela ministra assim Ela diz assim Você começa a dizer Assim A enfermidade não existe A enfermidade não existe A enfermidade não existe E a partir Da sua força de vontade A partir daquilo Que é humano Realmente A enfermidade desaparece Porque era uma Enfermidade do corpo Tem aqueles Né Tem aqueles Pais de santos Tem aqueles Que fazem Cura espiritual A partir De demônios É certo Que tira um demônio Mais fraco E coloca um demônio Mais forte Né E aí a pessoa Fica curada Daquela enfermidade Mas ela fica com um demônio Dentro dela Comandando a vida dela E levando ela Pra onde quer Mas ó Jesus Quando andou Por aqui Ele curou A muitos Jesus Quando andou Por aqui Ele expeliu Demônios Jesus Quando esteve Aqui Ele repreendeu Enfermidade Jesus Quando esteve Aqui Ele ressuscitou Os mortos E pra quem Se lembra Ele mandou Isso Mandou falar Isso como sinal Para João Batista Quando João Batista Estava lá Cheio de confusão Ele estava João Batista Estava confuso Ele não sabia Se ele podia morrer Se era a hora De morrer mesmo Ele estava prestes A ser Degolado Ele mandou Os discípulos dele Perguntar Se Jesus era Realmente O Messias Ou se Ele esperava Outro Ei Presta atenção Eu e você Nos melhores dias Somos homens Como Elias Como Elias Sujeito As mesmas Paixões Amém Sujeito Mas Se lembra Quando eu disse De sujeição Sujeitai-vos Pois a Deus Resistiu Diabo Ele fugirá De vós Quando eu e você Estamos sujeitos A Deus E Na nossa alma Na nossa carne Na nossa natureza Na nossa vida Nós Ficamos Sujeitos A algo Seja o que for Porque Elias Ficou sujeito As paixões dele Não era um demônio Quem estava Atormentando Elias Ele ficou sujeito As paixões dele E Elias Orou Como Jonas Elias orou E falou assim Ai A minha vida Não vale nada Jonas Orou E disse Jonas Estava desesperado Estava desesperado No capítulo 4 Ele disse assim Peço Te pôs Senhor Tire 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 minha vida Porque melhor Me é morrer Do que viver E Deus Não recriminou Ele Olha o que Disse o Senhor Jonas 4 4 Na minha versão Está escrito assim É razoável A tua ira É razoável A tua ira É razoável A tua ira É razoável Jonas Você Estar tão furioso E muito aborrecido É razoável Ei Presta atenção Deus falou Para Jonas Se levantar Jonas Desceu Desceu ao nível Do mar E aí Ele pegou Um navio E ele Não se sustentou Ele não conseguiu Ficar a nível Do mar Ele desceu Ao porão Do navio E depois Não contente Com a sua condição Com a sua posição Com a sua situação Jonas disse Jogue-me no mar Eu quero descer mais E o Jonas Ele disse Que ele foi aonde? Ele foi lá Na profundeza do mar No mais fundo Ei Presta atenção Você sabe o que Que a ciência diz? Uma pessoa Que está Descendo 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 É uma pessoa Que está com Depressão Por que depressão Carlos? Porque a pressão É tão forte Ai Carlos Não, mas o Jonas Não, não vamos Não vamos Segue essa Minha linha De raciocínio Não permita Não permita Que a mensagem Que você ouviu Do pastor Zé Filho Limite o Espírito De Deus Não permita Que aquilo Que você ouviu A respeito de Jonas Não sei quando Eu não estou Despregando O que foi pregado Eu estou dizendo Para você Seguir o meu Raciocínio Agora não é A história de Jonas Agora não é A história de Elias Agora é a minha E a sua história A minha E a sua história Não, mas eu não estou Fugindo de Deus Mas eu não estou falando Que ninguém está Fugindo de Deus Não, mas eu não estou Com medo de Jezabel Mas eu não estou falando Que você está com medo De Jezabel Eu quero que você Eu quero que você Entenda O que? Que mesmo Em meio Todas as dificuldades Emocionais Do Jonas Ele foi usado Por Deus Porque ó Tristeza E alegria Estão na esfera Da alma Repita isso Por favor Tristeza E alegria Estão na esfera Da alma Jonas ficou furioso E aborrecido Por quê? Porque ele queria Que o povo De Nínive Morresse E Deus foi misericordioso E não matou Depois ele ficou Muito alegre Por causa De uma planta Que brotou E fez sombra Para ele Ei Eu não sei Se você está Muito alegre Porque você Encontrou Uma sombrinha Ou se você Está muito Aborrecido Muito furioso Porque aquilo Que você Orou Aquilo que você Esperou Aquilo que você Desejou Aquilo que você Jejuou Aquilo que você Profetizou Não aconteceu Eu não sei Eu vou usar Uma palavra Forte aqui Mas para você Entender Elias Ele estava Numa ressaca De uma grande vitória Elias Estava Numa ressaca De uma grande vitória E normalmente Os cultos De um são No domingo Na segunda-feira Dá uma ressaca Na segunda-feira A gente fica assim Nossa Mas uma ressaca Do lado bom A gente fica assim Ah hoje acho que Eu não preciso nem orar Eu estou tão cheio Eu estou tão cheio Mas às vezes Às vezes A ressaca É como se fosse De vinho mesmo O culto de domingo É tão ungido Tanta coisa Chega na segunda-feira Você tem tantos problemas Chega no final da tarde E você diz assim Ai Ei A falta de realização Produz Frustração Eu quero que você Repita isso Para você Você vai usar Sua mão E você vai fazer assim Ei Você fala o seu nome Eu falo o meu Ei Carlos Levanta Levanta Olhe para a cruz A falta de realização Produz Frustração Você se lembra Dos discípulos Porque senão Daqui a pouco Alguém vai falar assim É mas isso é tudo No Velho Testamento Você não fala nada Do período da graça Tá bom Vamos lá Todos os discípulos Qual era a realização Para os discípulos Que Jesus E eles esperavam Que Jesus Fosse o rei deles Que Jesus disse Que era o rei deles Mas aí Jesus Começou a falar Umas coisas E eles foram Se frustrando Eles foram Se frustrando E o ápice O ápice Da frustração Dos discípulos Foi quando ele Morreu Quando aquela lança Romana Feriu o peito De Jesus Os discípulos Estavam tão frustrados Com os olhos Lacrimejados De choro De frustração Já tinha passado A revolta de Pedro Porque Pedro Ele se revoltou Ei Tanto faz Existem pessoas Que elas fluem Pela revolta Por causa do temperamento Outras Fluem Pela Depressão Pela autocomiseração Pelo coitadinho E aí nós temos A olhar assim Esse é muito espiritual Porque chora 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 Aquele não é tão espiritual Porque ele briga Porque ele é revoltado Tanto faz Irmão Tanto faz O choro É o desespero Da alma E eu e você Temos que chorar Gritar Desesperado Mesmo Rasgar o coração E gritar E gritar E chorar E chorar E chorar E chorar E chorar Porque Quem chora Para Deus Ainda que seja O leite derramado Ainda que seja O leite derramado Ei Você está chorando Para aquele que criou A vaca Você está chorando Para aquele que criou A vaca Mas então vamos lá Uma direção Primeiro nós vamos orar Por nós mesmos Amém Qual oração Vai ser Sentado Mesmo Sem euforia Certo Vamos conter A emoção Agora Vamos conter O choro É racional Amém Irmãos Tem tanta unção Aqui Tem tanta unção Mas Sem emoção Ninguém vai cair Ninguém vai espernear Ninguém vai gritar Não vai ter euforismo Ninguém vai chorar Porque o sacerdote Quando vai ministrar Ele não pode cair Se ele cair Não tem como Você vai ministrar Sua vida Amém Amém Põe a tua mão Sobre a tua cabeça Porque Jesus disse Que nós emponharíamos As mãos sobre os enfermos E os curariam Ai Carlos Eu não tenho Enfermidade nenhuma Eu também não tenho E as vezes eu ministro Pessoa E a pessoa está Entendeu Vamos entrar nesse mérito Para todo mundo ser igual Diga assim Senhor Jesus Segundo a tua palavra Eu imponho as minhas mãos Sobre a minha cabeça E eu ministro agora Em nome de Jesus Alma Alma cansada Alma abatida Comece a ser refrigerada Comece a ser refrigerada agora Em nome de Jesus Sentimentos De frustração Comecem a deixar agora A minha alma A minha vida Pela presença de Jesus Eu já posso crer Eu já posso ver Jesus tem para mim Pão e peixe Preparado Para mim Eu já posso crer Jesus Tem preparado para mim Colírio Para os meus olhos Para que eu possa ver Pelos olhos da fé Aquilo que A palavra de Deus Que foi liberada Para a minha vida Produza Para a alegria Do meu Deus Eu já Quero dar Toda a honra Toda a glória Ao nome de Jesus Agora levanta as tuas mãos Pega o dedinho assim ó O dedinho indicador O dedinho indicador O dedinho indicador Diga assim agora ó Presta atenção Você está curado Amém? 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 Fica de pé então Melhor Levanta-te Isso Fica de pé Você vai pegar o dedinho agora Você vai dizer agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo espírito desavisado Todo espírito familiar Todo espírito Que possa estar Que possa estar Ao derredor Tentando Me acusar Eu digo agora A você Acusador Eu já te venci Porque estou dando agora A palavra do meu testemunho Em nome de Jesus Em nome de Jesus E pelo sangue de Jesus Na autoridade da igreja Toda acusação Do inferno Contra a minha vida Caia por terra agora Em nome de Jesus Toda palavra mal falada Contra a minha vida Seja condenada agora Pelo poder que há no nome de Jesus Eu não sou um dos tais Que voltam atrás Eu sou Daqueles Que entenderam Que compreenderam Que Jesus Foi levantado E quando Jesus Foi levantado no madeiro Deus me colocou em Jesus E está escrito Que ele levou sobre si Todas as minhas dores E todas as minhas enfermidades Eu falo aos demônios agora Que se beneficiavam De enfermidades Na alma De enfermidade no corpo Em nome de Jesus Fique você sabendo agora Que se o meu Deus Quiser Me curar Eu serei curado agora Mas se ele não me curar Eu não darei Ouvidos a você Não te darei Palavra nenhuma Em nome de Jesus Mas eu quero falar Ao meu corpo agora Corpo físico Segunda palavra Criativa Criativa Que Deus liberou Para que As minhas células Os meus órgãos Os meus nervos Os meus ossos Fossem criados Eu dou uma ordem agora Em nome de Jesus Corpo físico Produz agora Os anticorpos Necessários Para expelir Toda e qualquer Sorte De infecção De inflamação Em nome de Jesus Eu não estou pedindo E não é baseado Na minha justiça É crendo Na obra da cruz Só te dou uma ordem Corpo Comece a expelir agora Todo Vírus Toda inflamação Toda infecção Em nome de Jesus Eu falo agora A minha alma Alma Bendiga O santo nome de Jesus Porque nós O louvaremos Agora Com os cânticos De vitória Como Miriam Eu posso Dançar E adorar Em nome de Jesus Como Davi Saltou e pulou De alegria Eu posso Saltar e pular De alegria Em nome de Jesus Amém? Amém? Quantas pessoas curadas Eu tenho? Amém? Amém? Ó Depois nós vamos Dar oportunidade Para você testemunhar Mas não é agora Certo? Guarde o testemunho Guarde o testemunho Porque eu tenho certeza Que você vai testemunhar Você vai ter testemunho De circunstâncias Que mudaram Na sua vida Carlos Por quê? Pela presença Do Senhor Amém? Quem foi que orou? Euzinho mesmo Amém? Diz para a pessoa Que está do teu lado Sabe quem orou? Euzinho aqui ó Eu aqui Eu aqui Amém? 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 Porque dessa forma A glória de quem? Daquele que pode Todas as coisas Amém? Agora Agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o seguinte Se tem marido e mulher Tenha as mãos Se tem pai e filho Tenha as mãos Pode se unir Pode se unir As famílias representadas Se unem agora Isso Pode ir lá Pode ir lá As famílias representadas Por quê Carlos? Porque agora Nós vamos fazer a mesma coisa Para a nossa família Eu não sei se você sabe Não sei se você crê Certo? Mas Tudo que tem vida Nasceu de Deus Amém? 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 Todos aqui nasceram de Deus Então Isso dá uma boa notícia Para você A sua família Também nasceu de Deus A sua família Nasceu de Deus A sua família Nasceu de Deus E o que disse Deus A respeito da família? O que Deus uniu Não separe o homem Esta palavra Embora ela tenha Assim Um peso De ira Mas ela tem um peso De graça E você pode reivindicar isso Amém? Amém? E quando ele fala De o que Deus uniu Muitos entendem Que é simplesmente Marido e mulher Não É não separar filho também Filho só se separa Quando casa Enquanto não Casa não se separa E ó Presta atenção Você vai batalhar Contra isso Você vai batalhar Contra isso Você vai batalhar Contra isso Porque Deus uniu A família Pai Mãe Filhos Ninguém separa Ninguém separe Ninguém separe Por quê? Se está tentando Separar antes da hora Não que não vá separar Vai separar Mas se é antes da hora Sabe aquela história? Vou morar fora Vou morar sozinho Hã? Não vou casar Vou morar junto Nós temos que nos levantar Contra isso Entenda bem Entenda bem Ó Essa oração Essa oração Não é uma oração De petição O que é oração De petição? Quando eu peço Deus Essa não é uma oração De petição Por quê? Porque Deus já disse O que Deus uniu Não separe o homem Quem foi que uniu O seu filho A sua família? Deus Deus colocou em você O potencial De gerar um filho Colocou na sua esposa Hã? O óvulo Aonde o filho Seria concebido Foi Deus que uniu Dá pra separar Da Laura A parte que é do Do pastor Francisco E a parte que é da Lena Não tem como separar Não tem como separar Deus uniu Ali Mas existe uma força E eu não quero nem dizer Que é um demônio Ou só um demônio Existe uma força Qual força? Uma força Que vem do mundo Que é uma coisa Que é falado O que é falado? Você vai ficar na barra Da saia da sua mãe Do seu pai Até quando? Seja independente Pra tomar a decisão Você vai consultar O seu pai A sua mãe Até quando? Decida a sua vida Você pode decidir A sua vida É o que o mundo diz E nós precisamos Lutar contra isso Porque a nossa luta Não é contra a carne E contra a sangue A nossa luta É contra principados Potestades Hostes da maldade E forças Deste mundo Tenebroso Qual é a força Do mundo tenebroso? É essa força Que quer que o filho Saia de casa Sem casar Quer que o filho Saia de casa Pra morar sozinho Pra ser independente É Enquanto O filho Está com o pai Ele está protegido Pelo pai Um filho Que rompe com o pai Ele fica desprotegido E ó Ah não Mas eu vou lá Eu peço pro pastor Me cobrir Aqui que o pastor Cobre Filho rebelde Ainda que o pastor Queira Ainda que o pastor Queira O pastor não pode Cobrir Porque existe Um princípio Existe um princípio Na igreja Na igreja É assim O cabeça Corre pela barba Desce Pelas vestes E vai até Embaixo Nas orlas Na família É assim Pai Que desce pela mãe Que desce pelos filhos Vai até no cachorrinho Porque Deuteronômio 28 Diz Que até Os nossos animais Amém Amém Mas é assim Ó É assim É assim Que precisamos ser Amém Então agora Unidos Unidos Eu quero que você Comece a batalhar Pela sua família Com a mesma direção Que nós oramos Agora pelo seu corpo Então você tem que falar O seguinte Se tem uma enfermidade Na sua família Se tem uma acusação Quanto a sua família Se tem algo Quanto a sua família Você não vai pedir a Deus Deus já te deu Você vai exercer Autoridade No nome de Jesus E vai ordenar Que aquilo vai embora Que aquilo deixe Seja miséria Seja fome Seja nudez Seja perigo Seja espada Coisa do presente Coisa do passado Fale E mande embora Ordene Ordene Que vai embora Ordene Que vai embora Vamos Comece a orar Pai Em nome de Jesus Eu quero cumprir Todas as famílias Aqui representadas Senhor Na autoridade Do nome de Jesus Eu quero declarar Pelo poder Que há no nome de Jesus Segundo a autoridade Da igreja Que tudo aquilo Que está intentando Contra as famílias Tudo aquilo Que veio com a intenção De roubar Matar e destruir As famílias Eu ordeno Que vá embora Agora pelo poder Que há no nome de Jesus Seja obra mandada Seja coisa mal feita Seja perigo Seja espada Seja o que for Que está intentando Contra as famílias Eu ordeno Que vá embora Na autoridade Do nome de Jesus Eu digo a vocês Na autoridade Do nome de Jesus Espíritos Que intentam Destruir famílias Espíritos Que intentam Trazer caos Para a família Espírito Que intenta Fazer com que Os pais Se separem Os filhos Se separem Em nome de Jesus Espíritos Que se alimentam Da rebeldia Espíritos Que se alimentam Da depressão Espíritos Que se alimentam Das contendas Das guerras Espíritos Que se alimentam Do medo Espíritos Que trabalham Colocando medo Medo De que o marido Vai embora Medo Que a esposa Vai embora Medo Que o pai Vai embora Medo Que o filho Vai embora Medo Que o filho Se perca Medo Que aconteça Medo Que vá Que vai Em nome de Jesus Eu repreendo Todo o espírito De medo E ordeno Que eles Vão embora Agora Na autoridade Do nome De Jesus A tua Palavra Diz A tua Palavra Diz Prepara aquela Música Despreza Isômetro Dá pra sair? Aleluia Aleluia Oh Aleluia Aleluia Se você Já orou Se você Já orou E você É batizado No espírito Santo Se você Já tem O dom De línguas Começa a orar Em línguas Agora Começa a orar No espírito Começa a orar No espírito Começa a orar No espírito Começa a orar Vai orando No espírito Se você Não é batizado Ainda no espírito Santo Se você Não tem Ainda o dom De línguas Em nome de Jesus O espírito Santo Está aqui E ele pode Te dar Agora Ele pode Te dar Em nome De Jesus Em nome De Jesus Você termina As suas famílias Vem pra frente Faz um grupo De homens Desse lado Aqui Com o pastor Zé Filho E um grupo De mulheres Aqui Desse lado Nós estamos Intercedendo Agora Amém Amém Primeiro Nós oramos Por nós Qual é a mensagem De hoje Usados por Deus Mesmo em meio As dificuldades Emocionais Amém Então ó Usado por Deus Mesmo em meio As dificuldades Emocionais Amém Amém Por quê Porque essa é a direção Forma duas rodas Pode dar as mãos Dar as mãos Os homens Vão orar Pelos homens Da igreja Os homens Conhecem as dificuldades Dos homens Da igreja Comece a orar Pelos homens Da igreja Agora Crame a Deus Em favor Dos homens Da igreja As mulheres Vão orar Pelas mulheres Da igreja Comece a orar A interceder Pelas mulheres Da igreja Você conhece As dificuldades Das mulheres Da igreja Porque você está Na igreja Comece a interceder É Se você sabe Que uma mulher Você sabe Se você sabe Que uma mulher Que uma irmã sua Tem uma postura Que não é correta Ou se ela te fez Alguma coisa Intercede por ela Faça como Jesus Diga pai Perdoa Porque ela não sabe O que está fazendo Chora Está preparada Sabrina Está preparada Aleluia Glória a Deus O que diz o inimigo Vem pastor Vem pastor Dizendo que o Senhor Me ajuda aqui Mais uma coisa Eu faço Venho a ti Em pano de saco Te apresento Meu amor Dia de angústia De perseguição Dia de vergonha Não sei que o meu Deus Não é como os outros Feitos por mãos Abre os meus olhos Senhor E vê Criador Dos céus e da terra Salva-nos das suas mãos Agora Que todos saibam Que só tu Senhor És Deus Assim diz o Senhor O Deus de Israel Ouvi filho meu A oração Que fizeste a mim Eu a defenderei Tua vida E te salvarei Por amor de mim E a cerca do inimigo Digo assim Não corres perigo Somba dele Ó filha de Sião Despreza e sombra Do inimigo Enquanto ele Foge Não foi contra ti Que blasfemou Ou levantou A voz arrogante Eu quero que você Eu quero que você Te coloque De joelho Aqui no altar Ei Ei Vamos colocar de joelho Vamos colocar de joelho No altar Em favor daqueles que estão presos Em favor daqueles que estão presos Nas mãos do inimigo Vamos interceder agora Comece a se lembrar de pessoas Da sua família Da sua parentela Seus vizinhos Que estão cativos Que não conseguem vencer o inimigo Enquanto o louvor vai adorando Comece falando pra Deus Diga Senhor Lembra-te do meu vizinho Lembra-te dos meus filhos Pai Lembra-te Senhor Vai falando Vai falando Vai falando Falando ao Senhor Da fronta Da situação Que essa pessoa está vivendo Pede pra Deus se lembrar dele Porém um azar No seu nariz E um freio Na sua boca E parei voltar Por onde veio E contra ti Nenhuma flecha Atirar Esse louvor é louvor da igreja Deus é o escudo da igreja Do inimigo Enquanto ele foge Foi contra ti Que blasfemou Ou levantou A nossa arrogante Olha o que Deus está fazendo No seu nariz E o freio Na sua boca E o farei voltar Por onde veio E contra ti Nenhuma flecha Atirar Agora vamos levantar De pé agora Todos Dispõe para levantar Vamos estender as nossas mãos Em direção Aqui ó Belinho Metro Abílio Pedro É o alvo agora É o alvo agora São Francisco Morro Branco Seu nariz E o freio Na sua boca E parei voltar Caieiras Quarte de hora das flores Contra ti Nenhuma flecha Atirar Despreza e zomba No inimigo Enquanto ele Ei Olha a unção Da vida de Jonas Libera a unção Nínive Se arrependeu Ei Usado o mesmo A despeito Das dificuldades A mesma unção Que caiu o sono Em Nínive Comece a profetizar Agora A mesma unção Que veio sobre Nínive E toda Nínive Se arrependeu Comece a liberar Nós sabemos Que a unção É uma pessoa É o Espírito Santo Tá Nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Porém o anjo No seu nariz E o freio Na sua boca E farei voltar Por onde Vem Encontro a Ti E uma flecha Atirar Só um minuto Louvor Olha pra mim aqui Você que está no altar Ei campeão Olha pra mim Olha pra mim Profeta Mulher vencedora Amém Ei Deixa eu dizer uma coisa Pra você O diabo tem medo De você Sabe por quê? Porque Deus Ama você Sabe por quê? O diabo tem medo De você Porque Jesus Morreu por você Você precisa saber O potencial Que tem dentro De você Amém? Amém? Se o teu marido Te despreza Problema dele Ele está perdendo Por quê? Porque você É uma mulher Sábia Amém? Ei Homem de Deus Se a tua mulher Te despreza Se a tua mulher Não fecha com você Não está com você Não te honra Ela que está perdendo Ela que está perdendo Porque você É um homem de Deus Porque Deus Fechou com você O diabo É que tem que ter medo De você Porque você É mais que vencedor Em Cristo Jesus A palavra Garante isso Carlos Mas eu não me sinto assim Ei Sentimento Lembra? Sentimento Não tem nada a ver Com fé Amém? Amém? Ah, mas eu estou vivendo Um dia de angústia É? É no dia de angústia Ah, mas eu estou vivendo Sim Ei, o que nós oramos? O que nós oramos? Alma Bendiga o santo nome De Jesus Porque ainda O louvarei Amém? 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 Diz para a pessoa Que está do teu lado Nunca se esqueça disso Embora você tenha Dificuldades emocionais O Espírito de Deus Quer te usar Então se levante E se disponha Nas mãos de Deus Amém? 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 Ei Se o teu pai Te despreza Se o teu pai Não consegue ver O potencial Que tem dentro de você Lembre-se Nós começamos isso aqui Pedindo para quê? Jesus olha para mim Vem e olha para mim O que aconteceu? A sua oração Foi respondida Jesus olhou para você E o que Jesus disse para você? Morri por você A minha vida está em você Eu estou vivendo em você Se o mundo te despreza Se a sua família te despreza Se ninguém consegue enxergar Eu vejo Eu estou olhando Eu estou olhando para você Amém? Amém? Nós temos Dez minutos Se você trouxe Dízimos e oferta O Tiago vai louvar Certo? Todos conhecem esse louvor Não morrerei Amém? Nós vamos sair daqui Com essa fé Se você veio preparado Seu dízimos Se a sua oferta está lá Vai lá Pega atrás Vamos encerrar Esse culto O louvor ficou para o final Ao visitante Que não é mais visitante Já é atuante Amém? Se tudo está difícil A multidão já te cansou Meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé Meu Deus entra na guerra E peleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mar